Olá meus amigos, eu sou o Daniel Viola e hoje eu vou ter o prazer de compartilhar com vocês uma seleção de solos de pagode. Alguns solos não tão conhecidos, inclusive deixa aqui nos comentários depois que você assistiu o vídeo se você já conhecia algum desses solos e qual que você achou o mais bonito. Desde já eu vou pedir para você deixar aquele velho e bom joinha da confiança, se você gostar do vídeo, se inscrever aqui no canal que toda semana eu estou soltando vídeo novo segunda e quinta-feira às 20 horas. E quem quiser ser meu aluno de viola é só entrar em contato comigo pelo e-mail aulasdanielviola.com Um grande abraço, fiquem com Deus e até quinta-feira às 20 horas. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí